A lei que nos ensina A lei para o nosso uso seria a lei do amor Isto é a lei que nos ensinaram De forma que segundo a nossa consciência Nós vamos viver a lei do amor Depende da nossa consciência Como está desenvolvida Então existem vários níveis de amor Dentro da lei do amor existem vários níveis E a nossa consciência vai entrar naquele nível de amor Que é o dela Mas para todos nós a lei é uma só É a lei do amor Claro que nós não vamos amar todos iguais Porque é impossível Porque existem vários graus de amor Mas é só esta lei Não existe outra no sistema solar E quando você Chega a viver O amor Você vai expandindo o seu amor E quando você chega Num certo grau de amor Você vai ficar conhecendo a sabedoria Que é o outro lado do amor Que é parte do amor Mas enquanto você é apenas um ser humano Ou você é um ego Ou você é uma mente Enquanto você é uma pessoa Você vive o amor Nas diferentes modalidades Mas não vive a sabedoria Você para chegar à sabedoria Você precisa viver o amor Ao ponto de amar a todos E a tudo da mesma forma Aí começa a sabedoria E a sabedoria vai aumentando Quando você começa a sentir o amor pelo único Por um todo Você começa a ver tudo unido Tudo junto E lá em cima No mais alto grau de consciência A maioria chama isso de amar a Deus Você chame como quiser O importante é que ame A essa coisa unida A esta coisa única A esta coisa única que existe Então aí você vai Começando a conhecer sabedoria E aí você tem o amor Vivido completamente Amor-sabedoria Que é o segundo raio cósmico Amor-sabedoria Que é o segundo raio cósmico Obrigado.